E aí galerinha, beleza? Então estamos aqui cara, como combinado, aliás, era combinado pra ontem, mas ontem foi domingo, dia de gravação. Então tô aqui pra fazer pra vocês o sorteio, tá aqui ó, o sorteio acontece dia 22, eu esqueci de mudar essa parte aqui, na verdade o sorteio era pra ter acontecido ontem mesmo. Só que daí eu esqueci de mudar isso aqui, porque como veio algumas pessoas que não estavam sabendo do sorteio, a gente prolongou isso, foi avisado e tal, tal, beleza? Mas de todo modo, tá saindo pra vocês hoje aí o sorteio, que a gente vai ver quem foi os dois ganhadores, cara. Vamos clicar aqui em winners, certo? Draw winners, vamos gerar aqui dois ganhadores. Na tela galerinha, a hora que gerar o ganhador, eu vou colocar o mosaico aí, porque eu não quero que ninguém fique mandando e-mail pra pessoa passando trote, tá bom? A gente não sabe como procede, né cara? Então vamos fazer dessa forma aí, mas eu vou informar quem é os ganhadores. Gerou aqui, cara, ó, pra vocês terem ideia, teve duas diversificações aqui. Um, ele ganhou por ter visitado, por ter se inscrito no canal Diamante Pipas, e o outro ganhou por ter aí seguido o Instagram, tá? Um dos ganhadores que vai levar uma carretilha aí, uma linha Gelação Indonésia, é o Jan Vitor, cara. Jan Vitor, o começo do e-mail dele é o Jan Vitor, aí gmail.com, cara, ele é de Goiânia, Brasil. E ele acabou participando dia 20 do 5, 2019, então ele foi um dos ganhadores. Então pra Goiânia, primeira vez eu acho que sai um ganhador pra Goiânia, cara. E o outro ganhador foi o Henrique Pereira de Lima. O e-mail dele é Spock, e o final é arroba hotmail.com, cara. Então esse aí foi o que ganhou por visitar o Instagram, ele é de São Paulo, Brasil. Eu imaginei que teria alguém de São Paulo mesmo, sempre tem. Então esse aí foi os dois ganhadores, se você não ganhou, cara, não se preocupe, não fique triste, não fique chateado, porque a gente vai fazer muito mais sorteios pra vocês, tá bom? A gente tá abrindo a temporada agora, então fique tranquilo que a gente vai fazer muito sorteio pra vocês. Inclusive tá chegando produtos novos agora, e vocês vão ser contemplados com certeza. Peço a vocês que sigam o nosso Instagram e também o nosso canal no YouTube. Clique em seguir o Instagram lá, e você vem aqui também pro nosso canal aí abaixo mesmo, e clique aí em se inscrever. Só assim você vai saber e vai participar dos sorteios que a gente vai fazer subsequentes. Então galerinha, é isso, cara. Comente aí abaixo se você ficou triste, se você ficou feliz pelo ganhador, se você queria ter ganhado, se você deseja todo sucesso à pessoa. Comente aí que eu quero ver como funciona o coraçãozinho de vocês, com o próximo. Forte abraço pra todos vocês, fique na paz e lembre-se, é a diamante sempre, moleque. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma